Música Vamos seguindo aqui o A Casa Sua, falei que tem promoção nova na área né? E não é conversa fiada, não é história de pescador. O grupo RCN de comunicação apresenta mais uma promoção. Que vai bombar em Três Lagos, eu não tenho dúvida disso. É a promoção Pix Verde Amarelo que semanalmente vai sortear a bagatela de R$ 500. Uma promoção que já vai começar, aliás, hoje, dia 14. Hoje, primeiro dia e vai até o final do ano, até o mês de dezembro. Para falar sobre esse assunto, como é que vai funcionar, as expectativas, como faz para participar. Quem é que quer faturar um Pix aí? Eu converso com ele, meu convidado, Fernando Moraes, coordenador artístico do grupo RCN. Boa tarde, seja bem-vindo em casa. Não tem caputino, não fique bravo, não se chateie. Eu esperava pelo menos um caputino hoje né? Aliás, falando em casa, a senhora não tem vergonha de numa segunda-feira não vir trabalhar? Foi para a Veneza, fica a Dia dos Namorados. Veneza? Dia dos Namorados, foi para a Veneza com o Bruno, trouxe um... Como é que é o nome disso aí gente? Eu sei que você não fala português aí. Isso aqui? É. Casaco? Um casaco. Um casaco europeu, trouxe um sobretudo europeu, tá toda chiquetosa aí né? Passei na Zara de Paris. Ô meu Deus, quem dera. Tá sempre muito bom estar aqui na casa sua. Para falar agora dessa promoção incrível, dessa promoção especial que é o Pix Verde Amarelo. Toda sexta-feira, juntando todos os sorteios, teremos R$ 1.200, porque são R$ 500 para a nossa audiência. R$ 500 para você que compra nas empresas parceiras, é aqui do Grupo RCN, e R$ 200 se você é vendedor ou vendedora. Então Tati, temos... é din-din e é Pix para todo mundo. Para quem vende, quem compra... Para todo mundo. Eu quero intermediar uma venda, vou ganhar? Vai, depende do nosso querido Telespec. Pelo seguinte, você vai comprar nas empresas participantes, o vendedor vai te auxiliar. Você vai preencher um QR Code ali, é muito simples. Vai ter um QR Code lá, você vai bater com o teu celular o QR Code e vai preencher. Ah, mas meu celular não tem essa modernidade. Não tem problema nenhum. Tem um link, né, embaixo desse cartão e você vai digitar ali o que estiver aparecendo no cartão. É um link exclusivo daquela loja. E aí, logicamente, você vai colocar os seus dados e vai colocar o nome do vendedor. Ah, mas eu tenho dificuldades com a tecnologia. Não tem problema, porque os vendedores, os caixas, estarão todos treinados para te auxiliar. E aí, logicamente, preenchendo ali, você vai colocar os seus dados e vai colocar o nome do vendedor. Esse vendedor vai concorrer toda sexta-feira, meio-dia, aqui na TVC, a R$ 200 em dinheiro vivo. Ou seja, os vendedores vão ter muitas chances de ganhar nessa promoção que, além de premiar o nosso ouvinte e espectador, premia também a nossa audiência e premia os nossos guerreiros do comércio. Então, o consumidor tem que ter também o cuidado de colocar o nome do vendedor. Não é só comprar, faz ali a leitura do QR Code e vai embora. Não, é preciso colocar. Tem que ter essa empatia com ele. Isso, isso. Para todo mundo ganhar nessa história. É, precisa colocar. É bom, porque eu seguindo a próxima vez vai conseguindo um descontinho maior. Aquela conversa, né? Aquela conversa. Então, Tati, temos... A primeira maneira de participar é essa, né? Você vai até as empresas participantes. Você preenche o seu cupom virtual. A gente costuma brincar, Tati, que também o cupom é verde. Porque a promoção é verde e amarelo. Então, o nosso cupom também é verde. Por quê? Porque ele é ecologicamente correto. A gente não está sujando ali no meio ambiente. Sustentável. Ele é sustentável. Então, a promoção é Pix Verde e Amarelo. Até o cupom é verde, porque é um cupom sustentável. É um cupom virtual. Para encher o cupom virtual, fica ligado, toda sexta-feira nós teremos o sorteio. Vale lembrar, Tati, que todos os dias nós teremos também aqui nos programas senhas, onde nós iremos também premiar o nosso ouvinte, espectador, toda sexta-feira. Então, R$500, você vai lá, comprou na loja, pronto, é uma chance. E, logicamente, seu vendedor concorre a R$200 também. Se você está assistindo, a casa é sua. Está ouvindo qualquer uma das rádios aqui do Grupo RCN. Estou assistindo, a casa é sua. Vou ficar esperando a senha que a Tati vai falar. Ró. Então, tem que dar uma moral para a Tati. Isso, dá uma moral para a Tati. Por favor, hein? É, marca a senha aí, vou falar hipoteticamente aqui. Vamos supor que a senha seja França. França é um dos países que vai estar na Copa do Mundo, né? Então, França, vamos falar que hipoteticamente a senha é a do A Casa é Sua. Você vai preencher o seu cupom, né? Não, vamos voltar um pouquinho. Você vai mandar a tua selfie. Volta. Você vai mandar a tua selfie aqui para a Tati. Quando você mandar a tua selfie assistindo A Casa é Sua... No nosso WhatsApp. No nosso WhatsApp, aqui do A Casa é Sua. Você vai receber aí esse link. Clicou no link, aí sim, você vai preencher os seus dados e vai colocar ali a senha. Hipoteticamente, a palavra França. Preencheu, enviou. Todos os dias nós teremos pré-sorteios. Ou seja, todos os dias nós teremos a semifinal. E aí, na sexta-feira, nós teremos a final, onde é de todos os participantes da semana, de todos os programas aqui do Grupo RCN. Um, fatura R$ 500,00 sem levantar a bunda do sofá. Não, qual é o trabalho? Nenhum. Nada. Nada. Porque com o celular na mão, eu sei que você já assiste assim o programa. Todo mundo fica, assim como eu estou, o dia inteiro conectado online. É a tal da segunda tela, né? É a tal da segunda tela. É a extensão nossa, né, Fernando? Está ali assistindo o programa, já garante a selfie, manda no WhatsApp. WhatsApp tão inteligente que a gente vai mandar uma mensagem automática. Você não precisa nem esperar eu ficar online e ir lá conversar contigo. Não é uma mensagem automática. Clicou no link, manda a senha. Tem que ficar atento à senha, porque muda conforme o programa. Isso. E aí, por exemplo, você pegou a senha do Acasa Sul, pronto, é uma chance. Pegou a senha do TVC agora, outra chance. Pegou a senha do pulseiro de prata, mais uma chance. Então, quanto mais senhas você anotar, quanto mais vezes você participar, mais chances você tem de ganhar. Então, nós temos promoção para o cliente do nosso cliente, ou seja, para você que compra nas empresas participantes, para o vendedor e para a nossa audiência. Lembrando que o nome da promoção é verde e... Amarelo. Por quê? Porque nós vamos também sortear camisas da seleção RCN. E para você que nos acompanha, você vai estar uniformizado com a camiseta Amarelo Canarinho junto com a gente. O mesmo uniforme que a gente vai estar trabalhando aqui nos bastidores do Grupo RCN, você vai estar na sua casa com o Amarelo no peito, com a seleção brasileira no peito e torcendo pela seleção com o Dindim no bolso. Uhul! Trimbão, aí é o jeito de você fazer o churrasco para acompanhar o dia do jogo. Aí chama a gente, né, Fernando? A gente já garantiu o Pix, né? O Pix é por conta nossa. A camisa da seleção já. Aí você vai torcer pela seleção, né, já, e fazer esse churrasquinho e chama a nós. Fernando, quantas vezes eu posso participar? Olha, nós não limitamos uma quantidade de vezes. Então, se você participar agora, até o final da campanha, você está concorrendo, você pode participar quantas vezes você quiser por dia. Logicamente, quanto mais senhas diferentes você anotar, mais chances você tem de ganhar. Quanto mais lojas diferentes você visitar aqui no comércio de Três Lagoas, mais chances você tem também de ganhar. Então, visite as empresas parceiras aqui do Grupo RCN. Dessa promoção, você vai acompanhar aqui na TVC o nome de todas essas empresas, também no JP News, nas nossas rádios Band FM, Cultura FM. Então, em todas as mídias aqui do Grupo RCN, você anota o nome das empresas, pronto, vai lá, o dinheirinho soado que você, soa tanto para ganhar, né, para conquistar. Você vai investir aqui em Três Lagoas e vai também receber esse apresentão aqui da nossa, nosso querido Grupo RCN, que é, orgulhosamente, Três Lagoense. É verdade. Falou bonito, hein, Fernando? Deixa eu te perguntar outra coisa. Tá, a gente participa a semana inteira. O sorteio, você falou que é sempre às sextas, correto? Sextas-feiras, meio-dia. Sexta-feira, meio-dia, no TVC Agora. Isso vale para os pics do comércio e para as senhas também, dos programas? Para tudo. Para tudo. Então, sexta-feira, meio-dia. Sexta-feira, o Israel não vai nem trabalhar, só vai fazer sorteio, só vai ficar aqui, ó, mandando pics para a galera. É isso aí, vai ser o tiozão do pics. A Mari vai ficar só aqui, ó, peraí, pics para quem? Peraí, deixa eu ver a chave. Vai ser a dona da lancha, a dona do pics agora. A véia da lancha. É, então, sexta-feira, nós teremos o sorteio do pics para você que comprou nas empresas parceiras, para você que participou durante toda a semana aqui nos veículos do Grupo RCN e também para você que é o vendedor, né, quando nós sortearmos o cupom pronto, automaticamente você vai levar esse presente também. E todo mundo leva a camiseta amarelo canarinho da Seleção Brasileira, é a promoção pics verde-amarelo, mais uma iniciativa do Grupo RCN. Essa sexta-feira já começa? Sexta que vem. Ah, segura essa ansiedade, porque eu já estou aqui assim. Mas é feriado, coitado do consumidor, desse vendedor, tem dois feriados. Poxa, não, então calma, já vai comprando porque já começou a promoção. Isso, vai comprando já porque nas empresas parceiras nós já temos o QR Code nessas empresas parceiras, então amanhã a gente já começa divulgando algumas empresas que já aderiram à nossa campanha aqui do Grupo RCN. E a senha, então faça favor, de salvar o contato do nosso WhatsApp, em seu celular, de mandar a selfie com a senha. E pô, dinheiro a custo zero, a trabalho zero. Estou quase eu pegando esse dinheiro para mim, hein, Fernando? Brincadeira. Tá certo, acho que falamos tudo, né? Falamos tudo. Todo o regulamento de ponta a ponta. De ponta a ponta. Dúvidas, acessa lá o rcn67.com.br barra Pix Verde e Amarelo TL. Pix Verde e Amarelo TL, porque nós temos essa promoção rodando também. Em outras cidades. Praça de Paranaíba e na Praça de Aparecimento do Taboado. Então, rcn67.com.br barra Pix Verde e Amarelo TL. E boa sorte pra você. Nunca foi tão fácil ganhar dinheiro, hein? Mais fácil que tomar leite de... não, é como é que é? Doce de criança. Doce de criança, né? Não é leite, é o doce. Fernando, obrigada por ter vindo aqui em casa hoje. E eu quero te fazer um convite. Claro. Eu quero te convidar a se despedir, a encerrar o programa, no mesmo modo que eu e Amarelo e Amarelo e Amarelo encerramos. Olha, depende. Olha, não, você vai adorar. Amarelo, você autoriza? Autorizo. Autorizado. Só hoje? A gente tem que contar até três, a gente conta juntinho. Um, dois, três e manda beijo, tchau. Vai ser grande. Então tá bom. Ó, responsabilidade. Amanhã, quarta-feira, amiga Mário Verdão participa do Acaso é Sua. Se você decepcioná-la, ela vai falar ao vivo que ficou aquém. Olha, eu vou tentar, vou me esforçar ao máximo pra substituir a altura, Mário Verdona. É, porque é muito talento ali, né? Então, eu jogar um beijinho não vai ser igual, né? Mas vamos tentar, vamos tentar. Então vamos, na contagem, hein? Então tá. Um, tem que contar junto, Fernanda. Ah, eu conto junto. Um, dois, três. Beijo. Tchau. Alguém vai recortar isso, eu tô ferrado. Um, dois, três. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma